É tão feminina que nem aparenta Os quase quarenta que a vida lhe trouxe Feliz da rotina do seu dia-a-dia Em sua família ele é meio, ele é doce Estreio da casa, pilar do marido Tão muito sabido em amor e paixão O seu corpo em braça possui outro dom No cotidiano do seu coração Estando nos braços do seu bem amado Deu recompensado o seu grande labor Carrega nos passos da formosa dama As marcas e chamas da dama do amor Conhece o caminho que leva ao romance Entende as nuances do amor proibido Separa dois mundos em dois diamantes O mundo do amante é o seu lar querido Conserva no lar o respeito e o carinho Fazendo do linho a amada do bem No mundo aqui fora conserva aventura E amor e ternura nos braços de alguém Estando nos braços do seu bem amado Ver recompensado o seu grande labor Carrega nos passos da formosa dama As marcas e chamas da dama do amor Quem teve uma infância como eu tive na vida A terra querida jamais se esquece Dos campos floridos da água da mina Da branca neblina quando o dia amanhece Do bater do sino lá na capelinha As tardes fresquinhas e a brisa cheiosa Do verde das matas e da grande colina Águas cristalindas e árvores frondosas Estrelas cadentes brilhando no espaço O cantar dos pássaros quando é madrugada O choro das águas no manso regado Prestinga de mato e a relva molhada Lembra as pescaria na linda lagoa Onde a taboa deitava com o vento Meu primeiro amor que foi o meu sonho Do roço risonho não esqueço o momento Na velha paineira coberta de espinhos Deixei com carinho os nomes gravados Um dia partiu me deixando com a dor Meu primeiro amor ficou no passado Assim eu perdi minha mocidade Fiquei com a saudade de um pedaço de vida Somente a lembrança gravada na mente Ficou no presente pra não ser esquecida Foi há milênios de anos dos tempos e verboiais Deus avisou que chegava no mundo as horas finais Noé construiu a arca pra salvar os animais E cada espécie formaram vários milhões de casais Depois de quarenta dias o dilúvio silenciou E sobre o monte Ararat foi onde a arca parou E quando as águas baixaram noé os bichos soltou Se espalharam sobre a terra e a vida recomeçou Pra nova aurora do mundo feliz o galo cantou Colibri voou pra longe o mel na flor procurou O leão foi para a mata no rio o sapo volou De novo mundo animal todo o planeta habitou E hoje após muitos anos se vê o tempo voltar O homem mata sem dó os bichinhos que encontrar Não tem arca de noé pros animais se salvar O dilúvio é o bicho homem que quer o mundo acabar Sou filho da roça caboclo matuto Mas eu sou astuto naquilo que faço Pra minha família eu dou o alento Caranto sustento com as forças dos braços De manhã à tarde enfrento a labuta Nesta grande luta não sinto cansaço Minhas mãos têm calos e são maltratadas E a pele queimada do sol e mormaço Quando chega a noite admiro as estrelas E paro pra vê-la brilhar no infinito Pego minha viola e canto pra lua Canção que cultua meus versos escritos Tomo uma pinguinha que eu mesmo fiz Me sinto feliz no meu mundo bonito Se algum pernilongo se atreve a ameaça Atro com a fumaça que sai do meu pico A minha família é a grande riqueza Com toda certeza é um presente do céu Minha residência é uma velha morada As eras passadas é meu mausoléu Defendo a fauna com grande nobreza Da mãe natureza não quero ser réu Da camada de ozônio enfrento a parada Com as palhas trançadas deste meu chapéu Eu sou um matuto que não tem diploma Mas tive de soma e não estudou Conhece a lua, a mudança do tempo E segue o exemplo que Deus ensinou Que nem a ovelha que morre não bela A nossa mãe terra, eu sou o defensor Eu cumpro a missão do onipotente Rigar a semente da paz e amor Vim sobre o chão deste mundo O meu destino carregando Vou às páginas da vida Uma a uma desfoliando Eu chego sem avisar Não gosto de dizer quando Se tem homem tô saindo Se tem mulher tô entrando Tô saindo, tô entrando Do modo que me convém Entro quando a lua sai Saio quando o dia vem Desci nos braços da lua Cheguei na terra cantando Sou de paz, não sou de guerra Nasci pra viver a mão Aonde tem muita gente De longe fico escutando Tem fujico, tô saindo Tem carinho, tô entrando Tô saindo, tô entrando Do modo que me convém Entro quando a lua sai Saio quando o dia vem Eu gosto de estar sozinho Quando estou namorando Eu não quero ver ninguém Por perto me atrapalhando Menina pra me ganhar Tem que fazer o que eu mando Tá com outro, tô saindo Tá sozinho, eu tô entrando Tô saindo, tô entrando Do modo que me convém Entro quando a lua sai Saio quando o dia vem Uma tarde de agosto De fumaça e céu nubrado Foi na soleira do rancho Que eu me vi ali sentado Tomando o meu cigarro Assim tão despreocupado Senti a brisa carinhosa No rosto fazendo agrado Vi distante a minha infância Conversei com o meu passado E o velho hiperfoído Com as flores perfumadas E as palmeiras imponentes Que por mim foram plantadas Era o adorno que enfeitava A curva daquela estrada Suas folhas balançando Como bandeira hasteada Belo marco e patente Da minha velha morada Meu velho carro de boi Com seus cocões que rangiam E os gritos do velho pai É como o grotão fazia Quando o carro carregado Naquela serra descia Era o transporte da época Por aquelas sertanias E o carreiro não cansava Na luta do dia a dia Papai hoje está velhinho Não tem mais agilidade Com as pernas enfraquecidas Distante da morosidade O sol da sua existência Tá se perdendo na tarde Igual ele estou sentindo O grande peso da idade Somos dois carros encalhados No areião da saudade Quem é bom já nasce feito Esse é meu ponto de vista Quem trabalha honestamente Os seus ideais conquista Vou falar de um caboclo Filho de lençóis paulista Homem de vibra e valor É um grande defensor Da bandeira 13 listra A pessoa de quem falo É um grande campeão Homem de muitas conquistas E amor à provisão Sem férias e sem recreio Sem férias e sem recreio Aprendeu sua lição A sua bondade cresce Deus ajuda quem merece Por ter um bom coração A Dermir José Rorato Segue a passo de gigante E no garimpo da vida Conseguiu o seu diamante A esposa da Alva Maria Companheira e amante Os seus filhos são sagrados Viviane Eduardo É a esmeralda e o brilhante Filho doce nosso abraço É um grande companheiro É amigo dos amigos E patrono dos violeios Filho doce Filho doce A lembrança e a saudade A lembrança e a saudade No meu peito Fez seu trono A solidão me apavora Eu não consigo ter sono Meus pensamentos vagueiam Na estrada do abandono É triste a gente amar Com alguém que já tem dono Se eu voltasse ao passado Saindo do meu presente Lá na minha mocidade Que já ficou muito ausente O meu primeiro amor Reveria novamente Mudaria meu destino E seria diferente Mas sinto o peso do tempo Distante do meu passado Só posso rever quem amo Entre meus sonhos dourados Vejo seu rosto risando Na janela do sobrado Seu sorriso fascinante E seus cabelos cacheados Mas a vida leva a gente Por caminhos diferentes É como as águas que correm No murmurar tão dolente Chorando na cachoeira Chorando na cachoeira Por deixar sua nascente Como o sol da minha vida Que se perde num poente É a gente É a gente E a gente E a gente Sou garimpeiro, estou de passagem Carregando ouro e muito desejo Estou decidido a fazer paragem O maior que sou, só a glória e beijo Quero gastar todo ouro que trago E quero que faça o que eu quiser Com muito prazer a despesa eu pago Mas quero o amor dessa linda mulher Passei tanto tempo lá no fim do mapa Do resto do mundo fiquei esquecido E por isso essa mulher não me escapa Vou recuperar o meu tempo perdido Me traga a bebida e feche a porta Aqui ninguém entra e ela não sai Viver um presente é o que me importa E mais do que ouro mulher me atrai Vai passar o resto da noite comigo Meu corpo precisa de muito calor A vida é tão boa, porém já não ligo Se hoje eu morrer por excesso de amor Passei tanto tempo lá no fim do mapa Do resto do mundo fiquei esquecido E por isso essa mulher não me escapa Vou recuperar o meu tempo perdido E por isso essa mulher não me escapa E por isso essa mulher não me escapa A voz é um grito de guerra e a viola é a metralha Eu luto em campo aberto, não preciso de muralha Sou guerreiro da poesia, só faço versos em falha No braço desta viola Meu pagode não encalha No meu laço de amizade não tem lugar pra canalha Só não gosto de cantar perto de quem atrapalha E quem não tem humildade comigo não se baralha No meio de gente boa A minha voz no ar espalha No braço desta viola Meu pagode não encalha Tem um coração de aço Que paixão não encalha Que paixão não estraçalha Mulher quanto mais melhor Eu não gosto de migalha Eu pulo qualquer fogueia Não tenho rabo de palha Não esqueço quem me deu Minha primeira medalha No braço desta viola Meu pagode não encalha Meu pagode não encalha Pra chegar aonde estou Andei no fio da navalha Mas nunca aceitei cabrestos Chicote, esfora e encalha Não aprendi a ter medo Eu não sei jogar toalha Tem a proteção divina Deus ajuda quem trabalha No braço desta viola Meu pagode não encalha Meu pagode não encalha Estenda teu anto A quem sofre tanto Em nossa nação Quando a luz ilumine os trilhos Livrando teus filhos da escuridão Faça o homem ter mais confiança E mais esperança em nosso país Não deixe a cobiça secar Nossa gente Pra ver lá na frente Um futuro feliz Mãe Maria divina, senhora Eu peço agora Ouça minha voz Mãe Maria, rainha do mundo Nem por um segundo Se esqueça de nós Mãe Maria, nos livre da guerra Retire da terra a semente do mal Mostra a juventude O caminho certo Pra chegar mais perto Do Pai Celestial Não deixe na rua A criança indefesa Que perde a pureza E não se dá o valor Faça o povo ter mais união Que a salvação É o verdadeiro amor Mãe Maria divina, senhora Eu peço agora Ouça minha voz Mãe Maria, rainha do mundo Nem por um segundo Se esqueça de nós Mãe Maria, divina senhora Eu peço agora Eu peço agora Ouça minha voz Mãe Maria, rainha do mundo Nem por um segundo O mundo se esqueça de nós Soltei as rédeas do meu pensamento Fui cabreciando a velha saudade Pois chega a cincha Solidão do ida Daí no pialo da realidade Sentindo o peito O coração troteando Batei falhando Com o peso da idade Senti o aperto Do arraio da vida Fui chicoteado Com a dor da verdade Esse que um dia Chicoteou bagual Pois cavalca Já sem esperança Trago no lombo A marca da carona Pai chorando O mundo Escorei a lembrança Já foi madrinha Já fui sendo eu Nem meus cabelos Que já branqueou Olho no espelho E vejo as marcas vivas E as comitivas Que há tempo passou Hoje sou eu Que sou burro de carga Saudade amarga Foi o que restou São as lembranças De um velho trofê Hoje sou o cargueiro Que o tempo marcou Desde que um dia Chicoteou bagual Pois cavalca Já sem esperança Trago no lombo As marcas da carona Paixão redomona Explorei a lembrança Eu nasci numa data feliz Sem meus pais Foi quem me criei Quinze anos de idade já tinha Quando o grupo escolar eu deixei Trabalhando na lida pesada Minha mãe viúva sustentei Enfrentando as misérias da vida Fui lutando e nunca reclamei No destino é traçado por Deus E na luta da vida nunca fracassei Me ajustei numa comitiva Foi ganhando só trinta por mês Viajamos lá pra Mato Grosso Pra fazenda do seu Martinez Meu patrão lá comprou uma boiada Setecentos ervos de aguanês Na contagem um estiço fumaça Escapou no meio de três Joguei o laço de rodilha Lacei pelo chifre As orelhas salvei Fazendeiro ficou admirado Me falou faça isso outra vez E mandou soltar um pantalheiro Nessa hora meu laço aprontei Quando o bicho pulou da mangueira Atrás dele também eu pulei Pra mostrar que eu sou guapo na lida Foi de piálogo que o boi eu lacei Pantaneiro rolou na poeira Segurei nas guampas e o laço eu tirei Esta minha natureza Não tem frio e nem calor No mato sou ventania No jardim sou um beija-flor No campo sou cobra verde Na viola cantador Dentro d'água sou um dorado E um laço Sou laçador No recanto aonde eu moro Ninguém vive de mudeta Passarinho louco cedo Passarinho louco cedo Já começa na retreta Eu vou pro cabo da enxada Enxadão e picareta A noite eu entro A noite eu entro firme Um joguinho de cacheta Vejo a lua e as estrelas E o risco do cometa Eu sei pedir o chapéu Para as belezas lá do céu Que Deus me dá de gorjeta As ruas aqui não tem Nem calçada nem sarjeta São ruas no cafezal Onde o arado faz valeta É dali quem tirou Todo final de colheita Eu não sou nenhum letrado Pelo longe da caneta Sou um soldado da terra Lá embaixo da palheta Pra defender o Brasil No cabo eu fiz o fuzil E deixar da baioneta Eu tenho duas vacuinhas A pintada e a preta É dali que sai o leite Na hora que eu puxo a tela É o leitinho das crianças Que ainda estão na chupeta Também tem uma viola Muitas modas na gaveta A viola finadinha Que parece clarineta Pra fazer a coisa arder Minhas modas de abater É pimenta malagueira No dia que tem rodeio O berlente é a corneta O rojão estoura lá em cima Lá vem pra baixo a vareta Meus vizinhos vão chegando Vem gente até de carreta Por aqui tem pulo no bravo Montou já vira o capeta Bicho bravo eu amanço É no bico da roseta É meu coração que diz Assim é que eu sou feliz Um cantinho do planeta O sol nasce de frente pro rancho A florada do iteno terreiro Solta flores douradas no ar Canta triste o jaotão matreiro O meu peito velho chorador Tem saudades dos tempos primeiros Quando eu vivia carreando Era estradeiro Era estradeiro de muitas pousadas Vida apaixonada Rei dos boiadeiros Como o rio que percorre a invernada Suas águas regando a saudade Foi assim que correu Meu galope arribada Deixei a vaidade Os amores de um boiadeiro Não amarram peão de verdade Amei todas como um beija-flor Em toda cidade tive uma paixão Parti coração Adeus mocidade A famosa espora de prata O meu laço de couro trançado Se perderam com a minha tropa Esquecida em currais do passado Na estrada deixei meus rebentes Os amigos ficaram de lado Eu voei como faz a perdiz Em campo cerrado As as tão ligeiras Mas nas ribanceiras Tem chão calejado Se essa minha viola falasse Nessas cordas tão bem afinadas Certamente ia dizer Boiadeiro morre com a boiada O que resta é uma grande saudade De velhice ficou disfarçada É a balança do tempo cruel De vida pesada Não erra seu peso Pois agora mesmo Eu pego outra estrada Eu pego outra Obrigado.